A verdadeira prosperidade não é algo que criamos sobre a noite. Na verdade, não é uma meta fixa, um lugar aonde finalmente chegaremos, ou um determinado estado que um dia alcançaremos. É um processo contínuo de encontrar satisfação que continua a se desdobrar e se aprofundar ao longo de nossas vidas. A frase que acabei de citar está presente na obra Criando a Verdadeira Prosperidade de Shaquiri Gawain. E nessa frase, Shaquiri expressa que nós não construímos a verdadeira prosperidade em nossas vidas da noite para o dia. É necessário algumas práticas para alcançarmos a verdadeira prosperidade. Mas o que seria a verdadeira prosperidade? A verdadeira prosperidade não é apenas sobre acumular riquezas materiais, mas também sobre encontrar um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. A prosperidade verdadeira inclui não só dinheiro e bens materiais, mas também saúde, relacionamentos harmoniosos, satisfação pessoal e um senso de propósito na vida. Ao alinhar nossas intenções, pensamentos e ações com os nossos valores mais profundos e com o universo como um todo, podemos manifestar a prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Mas essa é a verdadeira prosperidade na visão de Shaquiri. E para você, o que você entende como prosperidade? Para alguns, ser próspero é ter rios de dinheiro, fazer aquilo que quiser, comprar aquilo que desejar. Já para outros, a prosperidade é estar bem consigo mesmo, é viver bem, ter saúde, estar em plena paz com o seu interior. Para Shaquiri, essas duas linhas de pensamento dependem uma da outra. Para alcançarmos a riqueza e prosperidade, é necessário que estejamos bem conosco, vivendo bem e temos plena paz e domínio de nosso interior. Neste vídeo, eu irei te revelar os segredos contidos no livro de Shaquiri para que se alcance a verdadeira prosperidade e para que você esteja em pleno controle de seu interior. Então, não saia daí. Aqui no canal, saem três novos vídeos por semana. Não perca tempo e inscreva-se. Carol Louisa Gunway É uma norte-americana que nasceu no final da década de 40 e dedicou sua vida para estudar e escrever sobre a lei da atração, em especial o poder da visualização. Carol é popularmente conhecida como Shaquiri, pois a palavra Shaquiri vem da história hindu e representa uma deusa hindu conhecida por poder e energia. Em suas obras, Shaquiri ensina como podemos utilizar de todo o poder e energia que há dentro de nós para construirmos a verdadeira prosperidade em nossas vidas. Shaquiri ensina três passos fundamentais para alcançarmos a verdadeira prosperidade em nossas vidas. O primeiro passo é termos atitude e sobre isso expressa Shaquiri em seu livro. Quer nos sintamos particularmente próspero ou não no momento, a verdade é que a maioria de nós, na sociedade ocidental moderna, é extremamente próspera, materialmente e de muitas outras maneiras. Precisamos apenas comparar nossas vidas com a luta pela sobrevivência e subsistência que a maioria dos humanos na história experimentou e que a maioria das pessoas no mundo ainda está enfrentando hoje para perceber o quão verdadeiramente afortunados somos. Muitos de nós vivemos melhor do que os reis e rainhas de alguns séculos atrás. Quando você acordar de manhã ou antes de dormir à noite, reserve um minuto ou dois enquanto se aconchega luxuosamente em sua cama para pensar sobre o que você aprecia em sua vida. Se você está se sentindo incomodado com alguma coisa, não precisa deixar isso de lado. Reconheça também esse sentimento e simplesmente deixe-o estar presente. Junto com seus sentimentos de gratidão pelo que está funcionando. Você pode não conseguir fazer isso todos os dias, mas lembrar de fazê-lo sempre que possível expandirá enormemente sua experiência de prosperidade e criará espaço para. Adquira também o hábito de expressar sua gratidão com a maior frequência possível às pessoas em sua vida que aprimoram sua experiência de prosperidade de muitas maneiras diferentes. Deixe-o saber em suas palavras e ações o quanto eles significam para você. A atitude é fundamental para que você alcance a verdadeira prosperidade. E eu não digo somente atitude em relação à lei da atração, eu digo em relação à sua vida. O primeiro passo para realizarmos qualquer tarefa que nos é imposta é a atitude. Se você está cansado e não quer ir à academia, para você ir, é necessário tomar uma atitude. Mas não pense que é fácil. O nosso corpo é preguiçoso e tende ao máximo a poupar energia. Por isso, quando você está diante de uma tarefa cansativa, o seu corpo e sua mente não irão querer realizá-las, necessitando de muita força para vencer o seu corpo e a sua mente. E para fazer isso, você deve tomar uma atitude. Para facilitar a sua atitude, se aliá-la a um desejo muito forte, principalmente de vencer, não terão forças que poderão parar o seu sucesso e prosperidade. Você sabe por que o seu corpo e sua mente trabalham para que você não faça nada? Porque eles estão cansados, doentes. Eu não estou falando de uma doença física. Falo de uma doença espiritual por exaustão. Para poder se livrar disso e alcançar a prosperidade que deseja, Chakri nos ensina a praticar a cura em nossas vidas. O objetivo da cura é nos livrarmos de coisas alheias aos nossos objetivos e daquilo que nos incomoda, nos impedindo de alcançarmos a verdadeira prosperidade. Sobre isso expressa Chakri. Embora não possamos forçar a mudança, podemos apoiar e aprimorar o processo de mudança pelo qual estamos passando, eu gostaria de poder oferecer uma fórmula mágica, simples, para curar sua vida. Não existe uma maneira rápida e fácil, pois em um nível profundo esse é verdadeiramente o trabalho de nossa vida. Professores e curandeiros que prometem uma solução rápida ou uma maneira fácil estão mal orientados ou ansiosos para vender seus produtos. Eles podem oferecer uma peça do quebra-cabeça, no entanto. Sinto que precisamos nos render ao fato de que a vida é uma aventura contínua de cura e crescimento e aprender a aproveitar o passeio. Curar-se é um passo muito importante. Libertar a sua mente e o seu corpo farão com que você alcance um nível jamais visto antes. Uma das maneiras mais eficazes de se curar é expressando afirmações. As afirmações mais poderosas são aquelas que você faz em voz alta quando está na frente do espelho, pois são essas que refletem os seus sentimentos sobre si mesmo, trazendo imediatamente a consciência dos aspectos que você demonstra resistência e daqueles para os quais está aberto e fluindo. Quando algo bom acontecer em sua vida, quando um projeto der certo, quando sua saúde começar a melhorar, quando alcançar a prosperidade em sua vida, você poderá ir para a frente do espelho e dizer Obrigado, obrigado, isso é incrível. Obrigado por fazer isso. Se algo de ruim acontecer, poderá ir até o espelho e admitir Tudo bem, eu amo você. O que acabou de acontecer vai passar, mas eu te amo, e isso é para sempre. Evite palavras negativas, pois elas o afastarão cada vez mais da verdadeira prosperidade. Chakri expressa que temos que criar uma visão para obtermos a verdadeira prosperidade. Criar uma visão é diferente de praticar a técnica de visualização, então não confunda. Mesmo o método sendo similar, criar uma visão é praticarmos a visualização, mas sabermos quais são os nossos objetivos e aonde queremos chegar. E o mais importante, o que nós precisamos fazer para alcançar esses objetivos. Ao se perguntar, trace em um papel o seu objetivo final, e venha descendo com o que é necessário fazer até o momento em que você se encontra hoje. Ao ter essa clareza em sua mente, livre-se daquilo que você tem que fazer, que não é de acordo com o seu objetivo, ou que irá atrapalhá-lo. Após isso, basta trabalhar para prosperar o que deseja em sua vida. Sobre isso, diz Chakri, É importante imaginar como você gostaria que as coisas fossem. Nossa imaginação é uma poderosa ferramenta criativa, uma vez que podemos imaginar vividamente algo. Muitas vezes isso abre a porta para manifestá-lo. Como seria um dia típico em sua vida? Como você se sentiria no final do seu dia? Que outros aspectos do seu estilo de vida você pode imaginar? Lembre-se de que nenhum de nós existe no vácuo. Nós somos fortemente afetados pelo mundo ao nosso redor, e temos um efeito igualmente poderoso no mundo, quer percebamos ou não. Somos parte integrante do todo. Só podemos ter uma vida verdadeiramente próspera na medida em que nosso mundo for próspero. E nosso mundo pode. Só seremos verdadeiramente prósperos quando aprendermos a honrar e respeitar a terra em que vivemos, e todos os outros seres, humanos e outros que vivem aqui também. Crie uma visão de prosperidade para você e para o mundo em harmonia com a terra. Você pode fazer isso em meditação ou pode escrever uma descrição de sua visão. Outra coisa maravilhosa é fazer uma foto real dela desenhando ou pintando. Ou fazer uma colagem juntando fotos, cartões, figuras e palavras recortadas de revistas, elementos da natureza, qualquer coisa que tenha significado para você e colando-as em um grande pedaço de papel ou papelão. Pendure-o na parede. Ele se tornará seu mapa do tesouro toda vez que você olhar para ele. Dará energia à sua visão. Na lei da atração, antes temos que ser para ter, mas não é somente na lei da atração. A vida é assim. Primeiro nós temos que ser como uma pessoa que possui grandes quantidades de dinheiro, agir conforme seus hábitos, acordar cedo, ler livros, investir e etc. Depois que nós formos e agirmos como tal, o dinheiro se manifestará de forma imaginável em nossas vidas. Por isso, antes de ter a verdadeira prosperidade, haja como alguém que já alcançou essa prosperidade. E para fazer com que isso aconteça, aqui vão algumas dicas. 1. Fixe na mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Não basta dizer apenas quero bastante dinheiro. Seja específico quanto ao montante. Existe um motivo psicológico para a exatidão que será descrito em um capítulo posterior. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. 3. Estabeleça a data definida em que você pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar o seu desejo e comece a colocar o plano em ação imediatamente, esteja pronto ou não. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende adquirir. Cite o prazo para a aquisição. Indique o que você pretende dar em troca do dinheiro e descreva com clareza o plano pelo qual pretende acumular a quantia. 6. Leia sua declaração escrita duas vezes por dia em voz alta, uma vez antes de se recolher à noite e uma vez após se levantar pela manhã. Ao ler, veja, sinta e acredite que já está de posse do dinheiro. Por isso, neste momento, eu lhe convido a decretar a sua prosperidade aqui nos comentários. Pratique, inunde sua mente com palavras de prosperidade e de riqueza. Decrete aqui embaixo o que é próspero e que toda a riqueza que o universo reserva para você já está a caminho. Envie esse vídeo para aquele seu amigo que também precisa saber disso, saber como ser verdadeiramente próspero na vida. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, neste momento na sua tela estão aparecendo mais vídeos do nosso canal. Clique e nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para nos ajudar a crescer e inscreva-se para não perder nenhum vídeo que postamos. Até a próxima!